Oi amigas, mais um vídeo para o nosso canal, o vídeo de comprinha da semana. Eu vou mostrar tudinho aqui para vocês. Fui em três mercados, mercado brasileiro, aquele mercado verde que é congelado e uma farmácia que tem aqui pertinho de casa, né? Que abriu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa compra aqui não vai... eu falo que é para semana, tá gente? Mas passa de uma semana, tá? Às vezes sobra porque sempre tem na geladeira. Não é que a geladeira está vazia, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho das compras aqui. Às vezes as pessoas podem achar que é muito, mas não é muito, tá bom? E às vezes sim, pode ser que seja muito ou não, né? Não sei qual a opinião de vocês. Mas é que eu vou usando. Aí o que não for usando vai guardando e assim vai, né gente? Aqui, ó, comprei 5 Guaraná no mercado brasileiro. Estava 78 ienes. Tomate, comprei um tomatinho. Vem quatro. Cenoura. Ó, cenourinha. Chimede. Comprei quatro pacotes de chimede. Pepino. Comprei dois pacotes de Kit Kat, um amargo e o tradicional, né? Pacote de linguiçinha assim, ó. Tá vendo? Comprei dois. Eu comprei banana, brócolis. Aí aqui, ó, tem três abacate. Agora é época de pera, então comprei peras. Gente, a banana, sempre eu tô cortando o cabinho pra durar mais. Então, ela vai durar bem mais e não vai ficar preta e não vai dar também aqueles mosquitinhos da banana, tá bom? Aí aqui tem coentro e, ó, alface. Também tava feinho, tá vendo, gente, ó? Mas eu comprei mesmo assim. Uma azeitona. Comprei morango congelado. Itigô. E comprei esse mix aqui. Comprei dois pacotes de macarrão. Comprei esse macarrão. E comprei esse daqui, ó. Também. Cebolinha congelada. Três leite. Comprei quatro gelatina. Tá vendo dessas daqui de tomar? É do cu. Esse daqui fala, né? Aí é de pêssego e de uva que ajuda a soltar o intestino da Yumi. Aqui, yakulti, ovos, que eu comprei, do grande. Esse daqui que eu comprei, gente, é manteiga, tá? É margarina. E dois queijinhos assim, ó. Que eu quero fazer requeijão. Eles são mais amarelados, tá vendo? Esse daqui. Comprei essa carninha aqui, que dá pra colocar no arroz. Fazer um arroz temperado com essa carne. Tá vendo? Tipo assim, um tcharão, né? Ou fritar mesmo e comer normal. E no mercado brasileiro eu comprei goiabada. Flocão. Comprei massa de pastel. E comprei, ó. Pele de porco pra fazer. E aqui embaixo, ó. Comprei um fígado de boi. Ele tava bem bonito. Aí eu comprei. Aqui no mercado, a farmácia, né? Compramos esses... Essa rosquinha aqui, ó. De chocolate. Essas panquequinhas aqui, ó. Pra ir tomar café. No mercado verde, compramos esses month. Comprei essas mini bananas de marshmallow. Eu gostei bastante. Já provei um, comprei dois pacotes e provei um, comi tudo. Comprei esse chocolate aqui, ó. De crispim, sabe? Eu vou provar. Nunca comi. É novo lá no mercado. Comprei esse bolo aqui, ó. Também, ó. Pra ir me provar. Pra ver se ela gosta. E por último, ó. Um leite condensado desse grande aqui, que eu gosto de comprar lá, que é mais barato, né? Gente, lá na farmácia, compramos, ó. Um álcool, ó. De cozinha, não tinha do mais barato. Então, meu marido pegou esse daqui. Comprou o cheirinho pro banheiro. Esse cheirinho aqui. E comprei um refil. Também. Agora, à noite, eu fui lá na farmácia. Aí, ó. Lançamento, ó. Da Baby Lily. Aí, eu comprei essa base aqui pra me testar. Eu testei aqui no braço e eu gostei. Vamos ver se eu vou gostar. E aí, eu digo pra vocês. Eu paguei R$1.500 nela. Aí, tem mais 8% de imposto, tá, gente? Então, é mais barata do que o da Revolon. Mas, eu comprei essa daqui pra me testar. Vamos ver se eu vou gostar, né? Minha pele é oleosa e muito. Vamos ver se eu vou gostar. Boa semana, gente. Pra vocês. Porque tá começando a semana, né? Então, boa semana pra vocês. E até o próximo vídeo, ó. Beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau. Olha quem apareceu. Quem é você? Vivi Vitória. Quem é você? Vivi Vitória? Uhum. Você tá com o celular do pessoal? Uhum. Então, manda um beijo pra ele e dá tchau. 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 E o que a mamãe comprou? Você sabe qual é o nome? Uhum. O que que é isso daí? Não sei. O que que é? Não sei, gente. Olha só. Eu não sei, gente. Você não sabe? Quer que eu falo pra você o que que é? Uhum. Goiabada. Não é nada. Eu já falei Goiabada. É Goiabada. E esse daqui? O que que é isso daqui? Panqueca. Panqueca. Você sabe esse, né? Uhum. E esse? A cor. E esse daqui? Milho. Farinha de milho? Farinha de milho. Pra fazer cuscuz? Esse aqui. E essa carne aqui. Essa carne? O que que é essa carne aí? Você sabe? Carne. Carne de porco. Carne de porco. É. Tá gelada, né? É. Dá tchau pro pessoal. Fala tchau. Ai, também é muito cozinha, gente. Esse é bem-vindo, gente. O que que é esse daqui? É, não sei. Massa de pastel. Massa de pastel, gente. Mas eu vou fazer a gente. É. Hoje e esse agora, gente. Dá tchau. Tchau. Hoje e esse. É amanhã, né? Pra tomar café. É assar. Assar. Tem que se assar. Que eu dá meio. Tem que dar meio. Não pode esse. Hoje. Amanhã. Você come esse. Tá bom? Tchau. Tchau. Deixa eu apertar. Deixa eu apertar. Tchau. 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 E aí